Amiga Amiga Me dê só dois minutos do seu tempo Não custa nada a gente conversar Preciso vir da sua própria boca Que mal lhe fiz pra me odiar assim Se sempre me tratei como uma deusa Por que falar tão mal assim de mim? Não tenho mais a sua adolescência Mas tenho o ouro da dignidade Caráter não se compra em toda venda Respeito não se dá por oferenda Orgulho nunca foi felicidade A vida não é sempre um mar de rosas Nem tudo que se quer se pode ter Querer não é poder ter mel que amar Quem joga corre o risco de perder Você se vê além dos horizontes E zomba de quem só lhe venerou Um dia tive a sua mesma idade Pensei que não passava, mas passou A vida agora está lhe oferecendo Depois o tempo passa a me cobrar Você ficará velha com certeza Os anos levarão sua beleza Aí não vai poder mais se orgulhar Não pude ser pra sempre o seu amado Meu sonho nunca se realizou Meu coração lhe deu amor sincero O seu brincou comigo e me enganou Eu não lhe prometi o que não tinha Nem tenho muito luxo pra lidar Estou desiludido ao seu respeito A gente paga caro por amar Saúde ninguém tem por toda vida O tempo passa sem a gente ver Você agora enxerga o meu defeito Mais tarde você tá do mesmo jeito No fundo eu sinto pena de você Sim, sim, sim Música Música Legenda Adriana Zanotto